A primavera é incrível! Até o quadro está florescendo! Pena que temos aulas em nossa programação em vez de férias! Cindy, volte pra sua mesa! Grama fresca e flores! Mas como você escreve nisso agora? O giz não funciona na grama! Senhorita Olivia, tenha uma ideia! Faça palavras no quadro de grama com flores brilhantes! Corte flores diferentes em pedaços quadrados de EVA colorido! Desenhe listras nas pétalas com marcadores! Coloque um alfinete com uma miçanga no centro! E amasse o EVA para moldar em uma flor! Faça muitas flores coloridas! Senhorita Olivia está plantando as flores no quadro como uma verdadeira jardineira! Isso é lindo! As flores formam uma palavra muito bonita! Preparem-se para um teste florido, pessoal! Senhorita Olivia está corrigindo nossos testes! Ah, não! Todo o grupo falhou! Gente, o que vocês estavam pensando? Vocês deveriam ter vergonha! Mas Tommy sabe como acalmar a professora! Nosso marcador gigante irá ajudá-la a aliviar o estresse! Pinte uma etiqueta e prenda uma caixa vazia de Pringles! Corte a borda de um copo de plástico! Faça um furo redondo no fundo! Cubra o interior do copo com tinta acrílica branca! E coloque um rolo de EVA! Cole o copo no fundo da caixa! Faça com que pareça a ponta de um marcador! Pegue três tipos diferentes de recheio para três balões! Encaixe os balões em um funil e coloque bolas de isopor, slime e farinha! Coloque os balões macios na caixa! Dissolva o guache vermelho em um pouco d'água! Pinte o rolo usando uma pipeta! Corte outro recipiente de batatinhas! E embrulhe em papel colorido! Encaixe no marcador para fazer uma tampa! Senhorita Olivia, aqui está! Esse marcador ajudará você a lidar com o estresse de nossas notas baixas! Ah! Esse é um ótimo marcador! Cheio de bolas anti-estresse! Olivia adora apertá-las! Ela fica de bom humor imediatamente! Uma professora feliz não dá notas baixas! É isso aí! Um zero gigante pra todos! Opa! Cindy, sinto muito! Eu não tive a intenção! Não foi de propósito? Kelly! Você arruinou minhas anotações! Vou estragar as suas! A raiva delas está acabando com tudo! Mas naquele momento a fada da amizade e bondade chega pra ajudar! Peguem esse cristal mágico! Isso ajudará a corrigir seus erros! Corte um cristal em um pedaço de espuma! Faça um buraco por dentro! E encaixe um rolo de corretivo! Pinte o cristal com tinta azul perolada! Aplique diferentes tonalidades roxas de tinta de borracha por cima! Destaque as bordas! Aplique cola quente na base! Pinte com tinta acrílica dourada! As meninas podem consertar todos os seus erros! Ah! Olivia voltou a ser a professora! Meninas, continuem escrevendo! Kelly adora comer na aula! Mas ela já está sem lanches! E agora ela está ficando triste! Pobre Kelly! Ela está sonhando com comida! Mas as amigas dela têm algo melhor! Um frigobar para uma verdadeira gulosa! Corte a borda de uma caixa plástica retangular com um estilete aquecido! Cubra o interior da caixa e a tampa com algumas camadas de tinta acrílica branca! Tenda quatro pinos no fundo para formar as pernas! Faça duas dobradiças de papel EVA e prenda a porta da geladeira! Quebre um clipe da tampa do marcador! Cole-o na porta como uma maçaneta! Corte as prateleiras de uma pasta de plástico transparente! Cole as prateleiras de plástico na geladeira! Cole pequenos imãs no canto superior da porta e na geladeira! Enche o frigobar com material escolar! Aqui, Kelly! Divirta-se! Uau! Esse é o melhor presente de todos! Uma geladeira portátil com comida dentro! Ou não! Quem come adesivos ou um grampeador? Leve sua geladeira de volta, Tommy! Você é tão cruel! Vamos, Kelly! Não fique brava! Aqui, pegue uma maçã! Os professores também se estressam às vezes! Como eles poderiam cometer tantos erros em um teste? É simples! Os alunos devem estar cansados! Fique calma, colega! Você precisa desabafar! Que tal um jogo de sinuca? Marque buracos no papelão em um estojo. Corte-os! E embrulhe o papelão em feltro verde. Cole o campo de jogo no estojo. Faça um triângulo a partir de uma tira de papelão. Coloque o triângulo no campo. Coloque pequenas miçangas nele, como mini bolas de sinuca. Nivele as bolas com o triângulo. E coloque outra miçanga na frente. Pinte a tampa do estojo com algumas camadas de tinta acrílica. Cole uma imagem impressa de bolas que diz sinuca. Coloque lápis e borracha na outra metade do estojo. Pegue um lápis em vez de um taco de bilhar. E comece a jogar mini sinuca em um estojo. Olivia, encaçape a bola no buraco. Não, ela errou! Uau! As verdadeiras fãs de sinuca estão aqui! Sucesso! A professora de olhos azuis vence! O que as professoras estão fazendo aqui? Esse é um clube de bilhar? Ops! Eu acho que eu estava alucinando! Todo mundo fica colando as respostas da Cindy. Dessa vez, todos se saíram bem. E Cindy obteve a nota mais baixa! Isso não é justo! Da próxima vez, Cindy se preparará para o teste com um sistema de defesa anti-cola especial. Um caderno de leque. Pinte a lombada de um caderno de capa dura com duas camadas de tinta acrílica branca. Cole papel estampado com cola quente na capa. Deixe meia polegada a mais de um lado. Prenda o papelão nos dois lados. Dobre o papel colorido como um leque. E cole o leque na capa. Agora ninguém pode copiar do meu caderno! Cindy está calma! O leque está escondendo as respostas corretas. Cuidado! Não respire! Eu vou tirar agora! Ufa! Tommy e Kelly estão jogando um jogo muito estressante! Oi, pessoal! Cindy, o que você fez? Nossa torre! Você vai pagar por isso! Opa, pessoal! Desculpa! Cindy não tem mais para onde correr. Ela só pode se esconder atrás de sua bolsa incomum. Coloque bolinhas de isopor em um saco plástico grosso e transparente. Adicione pequenos isopores coloridos. Cubra a abertura com papel manteiga e feche com ferro. Faça mais uma bolsa dessa e cole-as juntas nos três lados. Dobre as bordas. Corte dois anéis de papelão grosso. Enrole os anéis em pelúcia. E prenda-os na bolsa como alças. Uau! Olhe para essa bolsa! Funcionou! Os outros alunos se distraíram com a bolsa incomum. E Cindy pode fugir! Esse brinquedo extravagante pode acalmar qualquer um. Esse som! Apenas ouça! E toque! Isso é tão divertido! O corredor da faculdade é um lugar muito perigoso. Você nunca sabe quando uma bola pode te acertar. Olivia perdeu o passe. E os óculos caíram! Pobre coitada! Mas as meninas decidem fazer algo legal para sua professora favorita. Elas têm uma capa especial para os óculos dela. Pegue peças quadradas do mesmo tamanho de pelúcia, plástico bolha e tecido rosa macio. Marque o modelo de uma caixa de coração neles e cole os três pedaços. Costure um botão em forma de coração no pedaço de pelúcia e uma fita para prender a caixa. Costure todas as camadas juntas, pelúcia, tecido e plástico bolha. Costure a borda da caixa como um bolso. Feche o topo em forma de coração com uma fita. Senhorita Olivia, aqui estão seus óculos! E aqui está uma capa pra eles! Que coração macio! Eu poderia usar como um calmante nessa faculdade! Você gostou do nosso material escolar relaxante? Então comente abaixo o que você copiaria! E não se esqueça de curtir esse vídeo! Se inscreva no nosso canal! E clique na campainha para que você não perca novas ideias de material escolar para aliviar o estresse do Trom Trom!